Opa e aí tudo bom com vocês aqui que eu falei do canal de game score e hoje eu resolvi trazer esse game aqui eu joguei a exaustão sim City 2000 lançado em 93 para dos pela Maxis software cara esse joguinho aqui eu tive tanto em versão demo quanto em versão completa só que a minha versão completa é de CD então não dá para rodar nesses PCs novos o legal desse aqui é que a gente pode começar a gente vai começar fazendo uma nova cidade e a diferença desse para o antecessor dele que essa empresa só chamava de sim City é que a visão do antigo dá uma visão superior esse daqui é em visão isométrica facilita bastante na hora da gente construir as coisas vamos colocar um nome o nome da cidade o nome do nome City vamos lá o nome do flash o nome do centro aqui vamos lá beleza tá ok detalhe esses vamos assim esses artigos aqui do jornal eles indicam algumas vezes algumas dicas para como a gente deve jogar vamos lá sai fora bom primeira coisa que eu vou fazer aqui geralmente eu faço o seguinte eu procuro uma área plana para o começo da cidade vou colocar aqui mesmo vamos dar um zoom maroto aqui beleza aqui vai ser o início nessa parte mais baixa vamos começar fazendo aqui eu vou colocar assim daqui até aqui retão porque a primeira coisa que a gente faz área residencial área residencial vou colocar aqui área comercial aqui vou passar a rua entre elas e agora vamos colocar a área industrial para cá a área industrial para cá portanto a gente faz o que eu tenho esse costume de fazer nesse móvel eu vou colocar mais assim para facilitar beleza e agora isso é só algumas áreas aqui no caso tem que fazer tem que balancear a área residencial comercial e industrial só que detalhe esse aqui eu coloquei do jeito que veio vai ter desastre vai ter xabu e outras coisas essa parte aqui é basicamente a partir da verba como a gente está atuando como prefeito o que a gente tem que fazer aqui são os impostos isso aqui é para a manutenção da cidade no caso das ruas estradas e outras coisas bonds e payments isso daqui são pagamentos de empréstimo que você pede do banco para manter a cidade aqui é com departamento de polícia departamento de incêndio saúde e bem-estar educação e autoridade de trânsito aqui se a gente for ver onde está esses pontinhos de internação tem ajuda você deve abaixar as taxas para encorajar o aquecimento ok eu vou deixar vou deixar 3% por agora power plant a gente não tem ainda instalação elétrica que no caso que ele está falando aqui as power plant seria basicamente como que eu vou explicar power plant seria basicamente geração de luz a instalação de energia elétrica bom vamos lá vamos fazer o seguinte tem que colocar energia elétrica no caso no caso não tem conselhos dessa vez porque a gente não fez empréstimo departamento de polícia não tem mas o detalhe é estou orgulhoso em relatar que o crime está em cima de baixo ok nossa resposta de incêndios é adequada saúde bem-estar em quanto caras clínicas clínicas gratuitas lhe farão popular isso daqui é mais para alguns serviços educação isso aqui é porque a gente não colocou escolas autoridade de trânsito autoridade de trânsito nós temos muitas estradas removo algumas para guardar a manutenção só que no caso é o seguinte a gente tem que começar a montar estradas porque o primeiro ponto é o seguinte a gente manter o acesso para todas as pessoas então vamos lá primeiramente tá vai ter 3% para qualquer um bom aqui a gente tem a área de vamos dizer assim a área de controle da cidade o que a gente tem como fazer clínicas gratuitas 1% da taxa de vendas e 1% da taxa da verba tá aqui é jogatina legalizada e aqui é multas multas por estacionamento é tem um monte de coisa que a gente vai poder lidar com isso daqui na área de educação campanha para leitura antidrogas treinamento de cpr é tipo assim treinamento de salvamento e a vigília da vizinhança tá a princípio eu vou só colocar esse que obviamente é o que foi pedido tem outras coisas aqui como por exemplo conservação de energia zonas nucleares e outras coisas por que que até agora a gente não tem ninguém por causa que a gente precisa primeiro instalar a usina elétrica tá detalhe tem uma diferença enorme entre elas como por exemplo aqui no caso essa daqui a movida carbon essa gera bastante poluente tem um gasto considerável mas é poluente tem a de hidrelétrica mas ela só vale pra lugares que tenham cachoeiras e eu não pretendo fazer uma artificialmente porque sim dá pra fazer mas mas o que que acontece ela gera muito pouco sozinho então pra você usar essa daqui você precisa ter várias e essa aqui instalação a óleo gasta mais mas também obviamente ela cobre uma área muito maior porque ela gera muito menos energia eu vou pegar essa daqui que é a de carbon mesmo eu vou colocar ela aqui próximo da área industrial e agora pra dar certo você tem que fazer o seguinte passar passar energia por tudo isso aqui areia para a área industrial para a área industrial já está indo já está começando a construir lembre-se quanto mais construções mais grana entra vamos lá ok deixa eu ver a velocidade que está está vendo então eu vou colocar em cartarulha o que que acontece aí tem os modos de velocidade essa daqui vai mais lenta essa daqui vai o tempo normal e chita obviamente vai muito rápido aqui momento essa tela pra facilitar um pouco tá a área residencial aqui está começando a dar uma diferença que é precisamos de bombas de água por quê? se a gente ver aqui essa daqui é a visão demográfica do cenário vamos botar aqui o normal aqui antes de tudo nós precisamos colocar bombas de água nós precisamos colocar bombas de água e ela será que está próxima daqui sim eu já estou colocando aqui uma certa quantidade para facilitar a água agora vamos colocar bombas de água beleza se precisasse de energia essa bodega ok agora o próximo passo canos aqui ó a gente precisa fazer transportar a água desde aqui que é onde está o leito do rio até todas as casas para isso para isso nós vamos utilizar as estradas para o lado vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver todos no caso olha aqui ó o que eu falei por a gente ter usado uma usina elétrica no caso movida a carvão o que acontece? os poluentes estão começando a causar problemas então o que nós vamos fazer? nós vamos aqui cadê? então aquela de poluição sim esse daqui vai fazer com que a gente gaste mais um dólar bacana a gente está ganhando em média não aqui eu gasto aqui estimativa tá tá 100% vamos aumentar um pouquinho só para facilitar para nós e vamos esperar aumentar um pouco a grana porque sim eu vou colocar aqui alt 2 para dar um pouquinho mais de velocidade porque sim a parte técnica ela é voltada a isso tá ligado? ela é voltada a esse esquema vamos até ver o que que acontece? tá ó a parte residencial já está aumentando então ele vai pedir ó mais opa tá pedindo mais dos três né? então nós vamos fazer o seguinte deixa eu ver aqui nivelar o terreno é pior que isso aqui gasta pra caramba não podemos deixar nada atrasar o progresso aqui e colocar aqui embaixo mesma coisa mesmo ponto e agora nós vamos colocar ó tá área residencial densa né? agora vamos colocar área residencial leve aqui a industrial leve agora a industrial leve agora ah tivemos um leve acréscimo aqui e ó vai começar a mesma encheção de saco isso aqui você pode seguir ou não seguir aqui aqui ó estimativa que é dobrar tá ok por enquanto vamos manter do jeito que tá eu vou colocar área industrial leve aqui e área comercial leve aqui e a princípio é assim cara é simplesinho e a gente vai movendo o negócio aos poucos e o legal de você gerenciar as cidades é isso você controla as coisas conforme a área de alcance que você coloca ok e e e e e e e e e ok é o problema que a exigência às vezes é um pouco maior do que a demanda e mano eu não vou mais ficar nivelando o terreno porque aqui nivelar terreno cara custa muito o osso é a gente gasta pra caramba aqui o foco é área residencial que ele está pedindo que isso aqui é basicamente exigência por cada área a gente quer no caso a exigência rci aqui no caso é uma área residencial comercial industrial então nós vamos lidar aqui com a área aqui vamos lidar com a área residencial mais densa quanto mais residente tiver maior vai ser a busca por serviço e é por isso que o que acontece tem algumas áreas aqui de comércio que não foram desenvolvidas ainda por causa disso cidadãos exigem polícia já está começando a exigir coisas e isso aqui começa a virar um quebra-cabeça exigência de proteção em símbolos exigência de proteção em símbolos e o aumento de gastos está indo também só que se eu fizer isso eu perco muito da renda vou manter do jeito que está por enquanto e aviso de nevasca aí complica bom vamos aqui onde é que nós estávamos então vamos aqui colocar a parte de incêndio aqui próximo da área industrial o que sim a maior parte dos problemas que ocorrem na área industrial quem já jogou sim city manja como é que funciona essa parte isso que ainda não cheguei a montar aeroporto não cheguei a montar nada só que é só o comecinho do básico do básico vamos lá ainda está tendo residência ainda está tendo residência exigência por área residencial tá ok aqui não aqui compensa mais mas eu vou colocar aqui já começa a ter os problemas aqui já começa a ter os problemas vou tirar isso aqui de cliente gratuita cara o gasto está ficando insano caramba aí complica aí complica aí complica pô departamento de polícia departamento de incêndio cara começa já os gastos cara isso que ainda não coloquei hospital precisa colocar mais escola nossa sério isso aqui vai começar a ter uma queda insana de gastos então o que que eu vou fazer vai passar para 10% é só obrigado cara na moral ninguém vive sem dinheiro rapaz tá maluco tá maluco humm cara essa parte aqui é treta cara aqui em volta estou pensando em colocar uma área industrial bem leve mesmo área industrial leve em volta daqui tá ok isso aqui aconteceu aconteceu porque ó conseguimos 2 mil residentes em casa beleza tá agora tá enquanto a gente ainda está aqui e ele está pedindo área residencial eu vou fazer uma área residencial leve e usando esse espaço aqui tá subways no caso seriam metrôs a princípio eu não vou fazer isso ainda pra casa do prefeito por que sim eu vou colocar aqui na área residencial beleza beleza e agora só passar aqui daqui pra cá também daqui pra cá também ok ativemos tá por enquanto eu não vou mexer eu tenho que deixar passar um tempo vou lá acelerando ok aumentou e aí e aí abaixar impostos normalmente não dá é eu sei que esse jogo ele é bem sacana nisso porque não tem como você balancear os impostos com os gastos que você tem assim cara o que mais você vai ter aqui é problema em relação a isso porque tudo isso aqui é gasto tudo isso é gasto inclusive se eu for colocar isso aqui e atirar isso aqui diminui aqui mas o que vai me atrapalhar mesmo vai ser na área aqui de trânsito e cara esses dois aqui não é bom mexer a área aqui de saúde e educação é outra que põe um dinheiro lascado então vamos lá beleza vamos lá vamos lá já tivemos um aumento já tivemos um aumento a próxima vai ser ainda mais treta por causa do do seguinte residencial residencial vou tentar deixar 9 industrial 10 comercial vou diminuir um pouco para facilitar sim eu vou acabar ganhando menos mas pelo menos vamos ver se isso ai ajuda um pouco sim eu ainda vou continuar deixando na velocidade rápida é no 32 só que agora agora como? agora vai dobrar mano eu não vou abaixar as taxas em geral por causa disso aqui a gente tem uma estimativa baseada para cada tipo para cada tipo que nós temos aqui por exemplo a área residencial aqui está 9% área comercial 7% industrial 10% e aqui você vê o tanto estimado eles pagam eles pagam referente 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 ao como está a situação demográfica então vamos aqui alt 2 deixar um pouco mais lento porque ó entra um pouco de dinheiro mas é muito pouco para conseguir fazer as mudanças que é pedido aqui como por um exemplo eu faço essas demarcações aqui no caso por quadrados porque facilita a gente gerenciar olha quer ver ó a gente ganha 100 reais a mais sem conta sem conta mas é que implica muito muito mesmo aqui vou botar só um espacinho bem simples aqui beleza só para facilitar vamos ver certinho o que nós vamos fazer o que nós vamos fazer deixa eu ver tá não estamos muito longe das coisas aqui deixa eu ver nossa é só um pedacinho de nada aqui agora vamos colocar uma área residencial densa aqui do lado da polícia obviamente uma energia detalhe ó detalhe se eu aumentar demais ó se eu aumentar demais se eu aumentar demais o negócio não chega uma hora que dá um ruim dá um ruim então por exemplo vou aqui ó deixa eu ver só tá aí ó caminhão do que estrada tá isso significa o que o que que acontece tá tendo muito fluxo só que tem um pequeno porinho mas temos um fluxo bastante de coisa mas o detalhe é espaço no caso tem muita pessoa mas não tem muita como eu gosto de dizer tem bastante gente mas não tem muita oportunidade a princípio é isso que ele tá dando a entender aqui no caso tem muito bloqueio ok já estão exigindo hospitais então é aqui tá o hospital vou deixar do lado aqui da polícia por razões óbvias por que? já tô deixando aí um do lado do outro mas é o seguinte se eu for aqui olha que ele ainda tá exigindo área residencial caramba eu não quero ter que fazer nivelamento de mapa por que cara isso come isso come uma grana não uma grana não quero ter que nivelar o mapa ó cidadãos exigem escolas ó já tá começando as patifarias ó tá vendo pra abrir um espacinho de nossa senhora pra abrir um espacinho pedreira desse daqui já foi uma grana pra vocês terem uma ideia um espacinho de nada quer saber? eu vou deixar pequeno dessa vez pra fazer área residencial por que ó olha só tá exigindo pouco agora eles estão exigindo isso ó eles estão exigindo deixa aqui ele mandar tudo tudo né deixa aqui ele mandar tudo tudo né caral capacidade de 1.500 alunos a taxa de aprovação da casa do cara 34% vixi mano a a resposta 21 minuto cara aí tá de sacanagem cara tá ficando de sacanagem ó as 3 áreas estão em queda tá que parada é pior é que como não tá exigindo muito mais da área residencial nossa senhora tá os 3 em queda tá os 3 em queda então eu vou só simplesmente botar pra rodar só em grana por enquanto ó enquanto ainda tá em queda e começou ó precisamos de mais colégia nossa senhora hospital custa pra caramba ó nossa senhora só vai aumentando exponencialmente só vai aumentando e é só dor de cabeça que nem aqui ó mesma coisa nossa senhora tem um custo mas não tem muita gente cara tá complicado tá complicado o negócio detalhe ó vai ainda pedir pra ficar abaixando cara se abaixar acabou se não se não tá matando a cidade cara aí não dá cara eu vou abaixar que nem esses cara quer pra vocês verem só que também eu vou tirar isso aqui que não vai ter mais essa palhaçada aqui não é o pior que a gente não tem nem como ajustar a gente só tem como ajustar aqui como não tá tendo muito como não tá tendo muito muita exigência nem nada vou deixar só 20% dos hospitais é senão não tem dinheiro tá educação não dá sucateada é tá parecendo o Brasil tá eu sei tá tá vamos deixar 50% ó você não pode cortar os fundos você vai se arrepender disso cara mano você espera que eu faço o que cara você quer que eu sucateie o negócio cara você quer que eu base que a gente mate tudo cara sabe os cara olha como é que eu sou obrigado cara senão meu como é que eu vou fazer mano tá vendo esse dado tá morrendo se não fizer nada ó tá vendo pelo menos agora teve um aumento e vai tá diminuindo aqui ó tá vendo aumenta-se a exigência principalmente aqui ó aumenta-se a verba cara cara eu vou aumentar um pouquinho só pra você calar a boca pô fala sério ah olha aí ó olha o problema olha o problema acontecendo as manutenções eu vou botar essa boneca de volta pra sempre que agora o palhaço vai ficar tomando as paciência rodovias tá ditador preso ok meu Deus que não é aqui o negócio aqui tá insano tá vamos dar uma um alt1 parado aqui ó olha só como não teve manutenção nas estradas vai ter que resolver os patifaria os cara fica com o rex mano olha só velho velho velha cachorrada detalhes aqui é só só uma jogatina normal não vou levar isso aqui a sério não não vou fazer uma série disso aqui não aqui cara isso aqui é só basicamente é só uma velharia só uma velharia do dia que eu tô apresentando se vocês quiserem mais pra frente eu trago mas primeiro tem que terminar os outros que tá faltando ai caramba pelo menos esse aqui dá pra chorar de rir mano essas patifaria que dá pra fazer bom vamo lá que bicho usar isolar o se todas eu O que é isso? Os caras... Tem que revitalizar essa cidade. Pelo amor de Deus. É que... Fiz besteira. Muito bem. Fiz besteira. Fiz besteira. Vou botar isso aqui assim. Cara, fala sério. Fala sério. Pelo amor de Deus. Só derrota. Meu Deus do céu. Só derrota. Meu Deus do céu. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que vai daqui. 22. Cadê a Rote 3. Ok. Tá. Exigência industrial. Vamos fazer a área industrial. Vamos fazer a área industrial aqui para baixo. É. Cube. Brincanato. Vamos. Tivemos mais um aumento Olha o que neguinho está fazendo Eles querem que basicamente façam uma campanha anti-fume Isso aqui a princípio vai afetar nossas finanças mais para frente Deixando em 5% de imposto 370 pau só isso E agora nada, tá ligado? Meu Deus do céu Ai caramba Esse jogo não é um jogo de estratégia, mas ele é mais de gerenciamento do que tudo A próxima está estimada em 143 Isso aqui não é diminuindo para a área comercial E olha, está aumentando bem Está aumentando bem Isso está valendo a pena Opa, está fazendo muita exigência industrial Pera aí Pera aí Significa que é mais aumento de emprego Certo? Então Vamos fazer o seguinte Continuar Como a área comercial está basicamente grota Aqui Vou fazer o seguinte Vou aumentar uma área industrial Leve Toda essa área aqui Toda Vou fazer o seguinte Aqui Detalhe Vou fazer a ligação dele Não 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 Eu precisaria fazer a ligação dessa parte aqui Queira Ah, pera aí É Essa é a parte chata É Essa é a parte chata Mas dá Mas dá Dá para fazer Agora vamos dar uma acelerada Tá Agora Tivemos um leve aumento Já ajuda É Agora Vamos começar Depende das estradas aqui para dar certo Vamos lá Sim Dessa vez eu vou fazer isso Aqui ó A gente faz com que aumente Os ganhos Só que o detalhe Ó Os ganhos daqui Estão vindo exatamente da área industrial Tá ligado Tá vindo mais daqui Baseado no 6% que a gente deixou Do que tanto do residencial Enquanto a área comercial Eu acho que eu vou até abaixar Que cara A área comercial não tá dando não Olha A área comercial ó Olha Só rapá Deu uma revitalizada ali no comércio hein rapaz Eu vi hein Bom gente Vou fazer o seguinte Dá Ótimo aqui Eu vou salvar essa cidade Beleza Beleza Salvou Então É isso Espero que vocês tenham gostado Vocês gostaram Cara Aí vocês me dizem aí nos comentários Se vocês querem que eu continue essa bodega Se quiser que fique por isso mesmo Cara Aí vai de vocês Entendeu? Bom Eu vou ainda nessa Falou aí vocês Obrigado mesmo por assistir E fui Tchau 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 Tchau